Olá, vamos observar aqui os resultados da DOTS SA referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes, vamos lá. De 2022 para 2023 a receita caiu 0,3% de 139.111 para 138.660, uma queda de 450 mil. Os custos aumentaram 32,9% de menos 14.813 para menos 19.691, um aumento de menos 4.878, uma combinação aí não muito boa, queda de receita, aumento de custos. Com isso, o resultado bruto caiu 4,3% de 124.298 para 118.969, uma redução de 5.329. As despesas receitas operacionais aqui, um saldo de despesas, passaram de menos 229.112 para menos 177.462, uma redução de 51.650 ou menos 22,5%. O prejuízo operacional reduziu 44,2% de menos 104.814 para menos 58.493, uma melhora aí ou queda no prejuízo operacional de 46.321. Resultado financeiro líquido, passou de 10.403 receitas financeiras para despesas financeiras de menos 1.872, variação aqui de menos 12.275. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 94.411 para menos 60.365, uma redução de 34.046 ou menos 36,1% aí de queda no prejuízo antes dos tributos sobre o lucro. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com prejuízo de menos 95.195 para menos 60.503 em 2023, uma redução de 36,4% ou 34.692. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,80, com base na cotação R$ 5,60, uma queda de R$ 2,20 ou menos 28.2%. Um ano antes elas valiam R$ 7,90, com base na cotação R$ 5,60, uma queda de R$ 2,30 ou menos 29.1%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,70 e fecharam o ano valendo R$ 7,90, uma queda de R$ 4,80 ou menos 37.8%. Lembrando aí, para quem não acompanhou, que houve aqui no meio do caminho, grupamento de ações aqui. Então, estes valores que eu estou mostrando aqui, são valores equivalentes aqui, ok? Um ano antes aqui e começo de 2023, a equivalente em função do grupamento de ações, né? Sempre cuidado aí com os famosos grupamentos, né? Aqui, 10 para 1. Vamos ver aqui então. As ações acumulam queda de 29% de um ano para cá, ok? A receita caiu 0,3%, o resultado bruto caiu 4,3%, lucro bruto aqui, resultado operacional aqui. Bom, aqui estamos com prejuízo, né? Redução aqui de menos 44% do prejuízo operacional e aqui redução também do prejuízo do período. Aqui também a trepidão sócia de menos 36%, ok? Então, olha aqui nas variações negativas, especialmente aí queda de receita, né? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$4,57. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$5,60. Pele negativa, últimos 12 meses, menos 1,23 em função dos prejuízos. PSR está baixo, porém um PSR baixo aí que seria ideal, sempre deve ser observado com o olho também aí. E outros indicadores, né? Pele aí especialmente, hein? PVP, menos 0,32, valor patrimonial por ação negativo aqui, ó. Menos R$17,36, estamos pagando R$5,60 por uma ação que vale menos R$17,36, ok? PVP negativo aqui então. Retorno sobre o patrimônio líquido, apesar de positivo aqui, estamos vendo aqui dois números negativos, né? A matemática aqui, ó, menos R$60,503, prejuízo últimos 12 meses com patrimônio líquido negativo, ok? Menos R$229,934, então já sabemos, né? Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, variação aqui de menos R$7,696. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$74,166, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. De menos R$3,341, a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$568,553, alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$5,741, com um patrimônio líquido de menos R$229,934, está em menos 2,5%. Vamos lá para o gráfico, no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, vamos para lá aqui, R$12,70, ok? Aí saltou aqui, né? Meio do ano, Selic aí, sempre cuidado aí, né? Com as altas bem expressivas aqui, ó, batendo lá os R$23,90, equivalente aí novamente, ok? Já que houve aqui o grupamento aí já mencionado, né? E aí vem corrigindo, né? Sempre que salta assim, muito cuidado, né? Sempre olhando os resultados, aqui na estrela na bolsa, R$132,00 aqui, equivalente também, né? E aqui lá nas altas, R$165,00, novamente aí, grupamento aqui, 10 para 1, ok? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 20% de R$37,990 para R$30,299, e o prejuízo de menos R$30,509 para menos R$15,529. Aqui para o 2T23, a receita subiu 14,4% para R$34,648, e o prejuízo aumentou 20% para menos R$18,618. Aqui no 3T23, a receita subiu 4,2% para R$36,091, e o prejuízo aqui ficou quase que estável, né? Mas aumentou mais um pouquinho aqui, ó, 0,2% a mais, menos R$18,660, e aqui no 4T23, a receita subiu 4,2% para R$37,622, E o prejuízo aqui reduziu 58% para menos R$7,696, vamos ver os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 13,5% de R$64,947 para R$73,713, e o prejuízo passou de menos R$34,147 para menos R$26,356, Redução de 22,8%, do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$77,255 para R$73,713, e o prejuízo de menos R$50,321 para menos R$26,356, Vamos ver os 12 meses aqui, 2021, 2022, já observamos 2023, de 2021 para 2022, a receita subiu 12,7% de R$123,488 para R$139,111, E o prejuízo aqui aumentou de menos R$82,252 para menos R$95,195, E aqui 2022 para 2023, já observamos aí os números, hein? Então, olho aí, né? Na receita, nos prejuízos, no potencial da empresa, e sempre olho também nos indicadores, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima! Obrigado!